Olá pessoal, gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, porque sempre tem novidades. Todos nós sabemos o quanto é difícil abrir vidro de azeitona. Então eu vou mostrar para vocês uma maneira mais fácil de fazer isso. Peguei uma faquinha, vou colocar bem no centro da tampa do vidro de azeitona e fazer um furinho. No caso aqui estou usando uma colher de pau. Vocês podem usar o objeto de vocês aí. E vou bater até que faça o furinho. Feito o furinho na tampa, o ar que está lá dentro vai sair e automaticamente vai ficar mais fácil de se abrir. Gostar para vocês? Ai que fácil. Simples né pessoal? Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal. Dá um joinha aí. Compartilhem. Toque o sino, porque sempre tenho novidades para vocês. Obrigado e até lá.